Vamos começar o teste já dando pau nesse Camaro? Impressionante cara, carro ignorante da p*** velho, cê é louco Viajo 300, 300 cavalos, 300 cavalos no motor ou roda só? Roda Olha uma do lado da outra rapaziada, é impressionante Que Jetta espetacular cara Salve, salve Bengados e Bengadores, beleza? Bora começar mais um vídeo na oficina do Benga TV Que tá se especializando cada vez mais no motor TSI Um giro rápido na oficina antes de mostrar o trampo que a gente vai fazer Nesse Jetta TSI 211 cavalos Filma essas três opções de turbina que tá aqui A gente já vai entrar nesse assunto Antes vamos só mostrar a oficina do Benga TV num bate bola Tá aqui, um Audi A3 1.4 recebendo Stage 3 Na próxima semana vai tá muito bem acertado Aqui a gente tem um upzinho fazendo a manutenção bonitinho do jeito que tem que ser Upzinho entrando Stage 2 Tem aqui Audi A4 2.0 fazendo difusor No fundo mais outro up lá pra fora mais recheado de TSI O trampo que a gente vai fazer nesse Jetta TSI 211 cavalos É um trampo surreal do Stage 3 Onde vai receber a Biagio 300 É legal a gente falar sobre esse trampo do Stage 3 Porque o Stage 3 na oficina do Benga TV Foi uma conquista na minha vida Pra vocês terem ideia O primeiro Stage 3 e obviamente que o primeiro foi em up Eu acho que foi com seis meses de funcionamento da oficina Então a gente teve que percorrer um longo caminho pra trocar a primeira turbina Hoje graças a Deus está ficando cada vez normal esses trampos de Stage 3 Esse Jetta TSI tinha o Stage 2 do Benga TV Foi muito feliz com o Stage 2 do Benga TV e agora está pulando para o Stage 3 No Jetta 211 cavalos quando a gente fala de Stage 3 tem várias opções de turbina Mas a configuração mais conhecida e a configuração que eu recomendo para vocês Biagio 300 Aí você imagina né Por que que chama Biagio 300? 300 cavalos 300 cavalos no motor ou roda só? Roda 300 cavalos de roda Então o motor é 320, 330 cavalos na alimentação original hoje Na próxima semana vai vir outro Jetta com Biagio 300 Pra gente tentar puxar 350 cavalos na roda Só que aí vai mudar a alimentação Vai rodar metade gasolina, metade etanol Vai precisar de upgrade de bico, colocar bico de S3 Reforço na bomba de alta, reforço na bomba de baixa O que não fizemos nesse Jetta aqui Esse Jetta está com alimentação original e hoje abastecido na Octa Pro Mas o acerto vai ser para gasolina comum Porém hoje como vai ter dinamômetro Vai ter acelero e vai ter acelero dos bons Com Jetta Biagio 300 Coloquei Octa Pro Octa Pro e Podium é a mesma coisa Elas são rivais Então quando você ouvir falar em Octa Pro É como se eu estivesse falando de gasolina Podium Gasolina Premium No caso Octa Pro, gasolina Premium do Ipiranga Gasolina Podium, gasolina Premium do Posto BR A gente colocou Octa Pro e está já instalada a turbina Como eu falei, na próxima semana a gente tem um Jetta Biagio 300 Que vai receber essa turbina Eu quero mostrar essa turbina de UP Porque é o que eu estou falando É uma evolução na oficina do Benga TV Em 2018, 2019 Quando eu fiz o Stage 3 do Smurf Eu olhava isso aqui e falava Meu Deus do céu, que turbinão zica Isso aqui é uma turbina original de UP TSI Para vocês entenderem a dimensão do acerto Que a gente está fazendo no Jetta com Biagio 300 Olha uma do lado da outra, rapaziada É impressionante Não estou menosprezando os UPzinhos Até porque o UP TSI não precisa de turbina para andar bem Mas é legal para mostrar a evolução da oficina do Benga TV E trazer o seu Jetta 211 para a oficina do Benga É isso aí, pessoal Eu falei que esse carro ia ficar um rojão E ficou Eu falei que estava com mais ou menos 280 a 290 rodas Esse primeiro acerto que a gente passou É o famoso acerto no escuro Sem log, sem nada Para a gente ligar e testar o carro Ele já mediu aqui 287 cavalos Que cor é essa, Sadi? Azul Azul 287 cavalos na cor Em cima qual cor? Vermelho Vermelho 309 cavalos na roda Agora com o acerto final Se a gente mostrar a aceleração 16.1 O que agora é 15.1 Olha o gráfico de potência do bichão Com quase 50 kg de torque Eu vou agilizar um pouco Não vou mostrar muito detalhado Porque vai começar a chover E eu quero colocar para acelerar esse carro Vamos embora Vamos agora com o prozinha na cabeça E colocar para morrer o 211 Vamos começar o teste Jetta no pau nesse Camaro Eu tenho certeza que esse Jetta anda mais que esse Camaro Tenho certeza absoluta Tô doido para dar um acelero monstro aqui, rapaziada O carro ficou forte, mano Vai dar pau no Camaro ou não? Nossa, se esse Camaro acelerasse Era tudo o que eu queria Se dá bem eu não sei Queria testar Só testando para a gente saber Vou deixar até o giro alto aqui Para ver se ele der o pé, né? A gente sair bem Não quer Nossa, mano do céu Vai ser uma corrida contra o tempo Porque vai chover para o lado de lá E eu preciso chegar no local Onde tem mais pista livre Para a gente acelerar um carro desse patamar, cara Que é Stage 3 E veio forte Carrinho ficou bom, hein, mano Fala pra vocês, rapaziada do céu Mano do céu, velho Esse carro aqui na minha mão Pelo menos 250, 260 por hora Tenho certeza, mano Chega suave, dando risada É uma pena a chuva, cara É, meus amigos O mal que eu temia me sobreveio Infelizmente começou a chover No percurso que eu estava indo Aí eu tentei ver o céu um pouquinho mais claro Para o outro lado Que está um pouquinho mais de boa Mas ainda assim está chovendo, né? Complicado chovendo, rapaziada Você é louco, mano Uma pena Mas eu vou esperar ficar de boa Para a gente produzir esse conteúdo hoje E esse Jetta aqui Falar para vocês, mano Bagulho, olha, mano Eu estou meio pé, mano Meio pé o bagulho Olha como que ele vem desenvolvendo, velho Mano, é Ó, sexta marcha agora, ó Toma 170 por hora 175 178 Eu não estou nem acelerando praticamente o carro Está indo com a força Que está desenvolvido, tá ligado? Precisa parar de chover Para a gente conseguir Fazer esse teste final E ver quantas por hora Esse carro vai chegar Para eu sentir também a potência E testar bonitinho para o cliente Aqui Por mais que está nublado Parece que está um pouquinho de boa Vamos virar para a direita Para cá Mano, mas esse Jetta ali Ficou muito bom, rapaziada Do céu, velho Prazer dirigir esse carro Mano Vamos ver para cá Força que ele vem, mano Impressionante É, cabeçudo, mano O carro é forte, velho O carro é forte Falta só a pista seca mesmo, mano Bem interessante o upgrade de freio Nesse carro Porque está bizarro a força, cara Vou recomendar para o cliente Com certeza um upgrade de freio Aqui, cara Mano, como ficou forte, velho Viajo 300 no bagulho Certo do Benga Gira quase 7 mil, mano Que Jetta espetacular, cara Que Jetta espetacular Aqui ficou mais de boa Agora falta pista livre É um percurso que eu conheço Mas não costuma ser 100% livre aqui Legal mostrar como que qualquer coisa Ele está mais que 200, né Perto de 200, perdão E é interessante deixar ele girar bastante Perto de 7 mil giro mesmo Porque a turbina é bem grande, né Mais uma tentativa Ninguém entrar na frente aqui Vai passar de 200 fácil agora Impressionante, cara Carro ignorante da porra, velho Você é louco Já põe um pi aí, editor Estou tentando não falar palavrão Nesses carros cabeçudos Em jogo da ponte Mas, mano Tem momentos do jogo da ponte Esses carros, mas muito forte Um palavrão ou outro Acaba saindo Peço ter desculpa Para o público que me assiste As criançadas Mas, mano É um bagulho que é muito forte Tá ligado? Tem hora que só sai A expressão É como se fosse uma força de expressão De mostrar que está muito forte Tá ligado? E está, mano Caraca Impressionante Aqui não está chovendo Mas aqui não é um percurso Que eu estou acostumado A dar altas velocidades Tá ligado? Não é um percurso Que Jetta top Velho do céu, mano Estou doido para pegar um 200 e 11 Fazer isso aqui no meu Com um trampo da alimentação extra E é legal a gente falar Sobre esse trampo Porque na próxima semana A gente vai fazer um Jetta Com essa mesma configuração De turbina Porém colocando Bico de S3 Reforça na bomba de alta Nos bicos Coloca algumas coisas De GTI Faz uma mistura boa E dá uma boa potência também Estamos falando aí De pelo menos Uns 40 cavalos a mais Do que esse carro tem Tá ligado? Que já é muito forte Já é muito forte Isso aqui que a gente fez É realmente um acerto brutal É rapaziada O que deu para acelerar E mostrar o jetinho Aqui está feito Mas está chovendo demais Hoje E a gente vai finalizando Então o acerto De um Jetta TSI 211 Viajo 300 Na oficina do Benga TV Que ficou um verdadeiro rojão Mesmo na chuva Com pouco espaço E quando dava espaço O carro vinha progredindo Numa força absurda Eu quero ver o seu jeto Aqui na oficina do Benga TV Aquele abraço Bengado e bengador No fear Seat clear You deserve to be great I know it feels Like things get in your way Push through O immersed A coincidente Lim